Ô PZ, ô PZ, ô ô Manu Pose Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre Pedro e Cipiela, conhece a sua lei Entre Percos e Cipiela, conhece a sua lei Nunca dão mancada a trapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Menino rei, é a trapa do menino rei Menino rei, trapa, 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 trapa do menino rei Ô PZ, ô PZ, ô Manu Pose Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre Percos e Cipiela, conhece a sua lei Entre Percos e Cipiela, conhece a sua lei Nunca dão mancada a trapa do menino rei Trapa, 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 trapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Menino rei, é a trapa do menino rei Menino rei, trapa, 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 trapa do menino rei Transcrição e Legendas Pedro Negri